No livro de Isaías, capítulo 14, começa no versículo de número 24, o Senhor dos Exércitos jurou, vamos parar aí, vamos começar por aí, o jurar aqui da palavra de Deus é a palavra dada pelo Espírito Santo, ele não volta atrás do que ele falou, aquela palavra que existe na Bíblia Sagrada e que prometem te abençoar, ela não vai voltar atrás irmãos, ela veio para cumprir aquilo ao qual ela foi mandada, destinada pelo Espírito de Deus, amém Jesus? Então a palavra que o Senhor jurou, diz aqui, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará, digam graças a Deus, não é contrário, quem é que aniquila o poder de Deus na nossa vida? Nós mesmos, se você não crê, e eu tenho falado isso aqui na igreja, que a promessa de Deus, ela não é para todos, Deus deixou para que todos nele acreditassem, mas não é para todos, porque nem todo mundo acredita, amém Jesus? Tem gente que deixa a cabeça viajar, perde a grandeza, perde o poder, perde a bênção do Senhor Deus, o que é que diz a palavra dele? Como pensei, assim sucederá, se você pegar aí, o Efésios 3.20, que ele é poderoso para nos dar muito mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então às vezes a gente para diante de uma bênção, você diz, meu Deus, que maravilha, eu costumo brincar na minha casa dizendo o seguinte, Deus deve estar sentado lá no trono dele no céu, olhando para você aqui agora e rindo, falando isso aqui não é nada para mim em relação ao que eu tenho para a tua vida. Não pastor, aqui nessa vida, a gente tem que passar uma vida aí, né, de necessidade, de sofrimento e aquela coisa toda que a gente já conhece, aquela bela história. Você sabe como é que Deus, um dia Jesus irmãos, ele ensinou o povo a fazer uma oração. Você já viu isso na Bíblia? Então ele começa, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso nada mais é do que um modelo de como deve ser feita uma oração. Santificado seja o teu nome, vem a nós o quê? Amém irmãos? Vem a nós o quê? E como é que é o reino dele lá de fracasso? De doença? De miséria? Sofrimento? Necessidade? Infelicidade? Tristeza? Amargura? Angústia? Depressão? Não, meu irmão. Então a nossa vida aqui, ela tem que ser um comecinho daquilo que é lá no céu, daquilo que um dia nós vamos desfrutar lá no céu. Seja em qualquer área da vida. Eu tenho falado para você o seguinte, lá atrás, antes de ter Jesus, o que era a tua vida? Miséria. Você tinha miséria na família, na tua vida sentimental, no teu casamento, tua vida financeira, hoje você ganhava, amanhã você perdia, ou gastava, como diz a Bíblia, com aquilo que não é pão, com besteirado, você jogava dinheiro fora, certo? Tinha miséria em todas as áreas da sua vida. Você tinha miséria financeira, tinha miséria dentro do casamento, tinha miséria em cada parte da tua vida, mas por quê? Porque o diabo habitava ali, meu irmão. Ele reinava na tua vida antigamente. Aí Deus te dá oportunidade e você vem para ele. Você sobe um degrauzinho. É isso que eu tenho explicado na igreja. Esse degrau te tira da miséria e te leva para um local chamado-se prosperidade. Amém, Jesus? Não tenho mais, mas as coisas começaram a entrar no eixo, está indo bem, graças a Deus. Aí você sobe mais um degrau. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida. E vida com o que, igreja? Abundância. O que é abundância? É além daquilo que eu preciso. Então eu começo a ter na minha vida, além daquilo que eu preciso. Antigamente, lá atrás, na miséria, no casamento. Hoje, o casamento está unido, família está unida, está uma bênção. Comecei a desfrutar. Eu tenho além daquilo que eu preciso. Saúde. Lá atrás era uma miséria. Não tinha saúde, vivia doente, vivia necessitado, vivia sofrendo com alguma porcaria de doença. Certo? Hoje você começa a desfrutar. Você já não tem mais a doença. Hoje você tem a tentação. Mas ela não habita mais no teu corpo. Amém, Jesus? E a tentação. Você faz uma oração. Você repreende o mal. Você determina. Você exige que aquilo saia de você. E aquele mal tem que sair. Porque Cristo carregou sobre ele as suas dores e enfermidades. E pelas pisaduras dele, você já foi sarado. Digam graças a Deus. Aí você sobe mais um degrau na tua vida. Que é o degrauzinho do Romano 5,20. Amém, Jesus? Que diz o quê? Onde abundou o pecado? Por que que tinha miséria lá? Porque tinha pecado. Por que que a miséria habitava lá? Porque ninguém se dava a Deus. Então, onde abundou o pecado lá, irmãos? Diz o Senhor. Superabundou a graça de Deus. A graça, mais uma vez, vou te lembrar. É o favor de Deus sem mérito. Toda a bênção que você alcançou na tua vida, em qualquer área da tua vida. Não é porque você é bonitinho, bacaninha, bonzinho, legalzinho. Não, meu irmão. Ninguém tem mérito nenhum. É pela misericórdia dele. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que é a superabundância, irmãos? A abundância é além daquilo que eu preciso. A superabundância é além daquilo que eu preciso, em excesso. Você começa a ter mais, e esse mais da tua vida, ajuda a vida de outros. Amém, Jesus? Mas aí a pessoa para e diz, olha, pastor, mas não é bem assim. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo. Como pensei? Quem aqui tem filhos? Levante o braço bem alto aí. O que você pensa a respeito de seus filhos? Você deseja que eles vivam um futuro no fracasso? Na miséria, no sofrimento podre, cheio de doença? Casamento falido deles, arrebentado? É isso que você pensa? Não, pastor. Pelo amor de Deus, não passa nem perto o meu pensamento. O que eu penso é o melhor para os meus filhos. E você acha que Deus pensa o quê? A meu respeito e a seu respeito. Hein? O que você acha? Eu não sei para quem que eu vou falar aqui. Eu não sei se é para você aqui, ou se é para alguém que me assiste. Mas sabe essa semana que passou agora? Que foi uma semana de tristeza na sua vida? Por que você passou essa tristeza? Hein? Porque a Bíblia diz o seguinte. Como pensei, assim sucederá. Acabou e pronto. Olha, pastor. Mas eu fui afrontado. Não interessa, meu irmão. O pastor já me postou um negócio essa semana. Foi no Facebook. Instagram. Sei lá onde foi. Algum canto por aí. Ele disse, aquilo que eu olho às vezes me entristece. Mas a palavra de Deus alegra meu coração. Amém, Jesus? E isso é muito profundo. E é verdade. Então eu não tenho que ficar me entregando aquilo ali. Opa, espera aí. A palavra diz o contrário. A palavra diz o contrário. E é o contrário que vai ter que acontecer na minha vida. Ele disse, assim como pensei, disse o Senhor, sucederá. E como determinei, se efetuará. Não vai ser diferente daquilo que ele falou. Aquilo já está determinado. Aquela bênção determinada para a minha vida, para a tua vida. Ninguém pode meter a mão nela, irmãos. Ninguém vai roubar ela da minha vida ou da sua vida. Amém, Jesus? Agora o versículo 27. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Acabou. Ele falou. Não deixa ninguém chegar para você. Apontar o dedo na tua cara. E falar que você é um fracassado. Não existe isso na Bíblia. Não deixa ninguém tentar mostrar para você. Que aquilo que você crê dentro da palavra está errado. Amém, Jesus? Não deixa, não. Não deixa ninguém chegar para você. E falar para você. Olha, tal coisa você não pode. A Bíblia diz que nenhuma habilidade nos falta. Capacidade não sai de mim. Ela vem de Deus para a minha vida. Digam graças a Deus. Olha o que diz aqui. Porque o Senhor dos exércitos determinou. Quando Ele tirou você lá. Que eu te falei. Daquela miséria que você vivia. Daquele sofrimento. Daquela necessidade. No pecado que você vivia. Ele trouxe você para Ele. Para quê? Para sofrer? Para continuar sofrendo? Mas pera aí um pouquinho. Então se eu estava lá. Eu venho para cá. E eu continuo no meio do sofrimento. O que mudou a minha vida? E conversão é mudança, meu irmão. Conversão é transformação. Andar com Cristo é andar com vida transformada, mudada, em novidade de vida, cada dia da nossa vida. Diga um graças a Deus. Ele disse determinou. Ele determinou. Pronto. Está determinado. Quem, pois, o invalidará? Quem é que vai invalidar isso na sua vida? Não, pastor. Porque não é bem assim. Porque esse caso. Não existe esse caso. Toda palavra é digna de aceitação. Ela vai do Gênesis até o final do Apocalipse. Amém, Jesus? Ela é digna de toda aceitação. Não interessa qual. Não, mas isso aqui é uma promessa específica para os judeus, para o hebreu. Jesus não veio acabar com o Velho Testamento. Ele cumpriu o Velho Testamento. Quando Moisés sobe ao monte, Deus dá a ele as tábuas da lei. Me ajuda a lembrar aí, meu irmão? Eram quantas, 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 quantos mandamentos mesmo? Irmão que nem abre a boca, né? Pastor, faz tanto tempo que ele passou isso que eu já nem lembro mais. Quantos mandamentos, irmãos? Aí vem Jesus. E Jesus diz assim, olha. Pega os dez mandamentos. E faz ele dois. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Acabou. Se você amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Acredite se quiser. Mas pode acreditar que isso é verdade. Você cumpre os sessenta e seis livros da Bíblia Sagrada. Então ele não acabou com o Velho Testamento. E outra. Deus ele diz que a palavra dele foi ontem, é hoje e ponto final. Ou ela foi ontem, acabou e hoje é uma nova palavra? Não. Ontem, hoje e eternamente. Ela tem validade. Não existe lá um código de validade. Válida essa palavra até dia 25 de março de 1243. Não, não existe isso. Ela se renova a cada dia, irmãos. Porque isso aqui é o próprio Deus. Amém, Jesus? Ele disse, olha. Por que o Senhor dos Exércitos determinou? Quem, pois, o invalidará? Hein? Quem é que vai bloquear isso? Pastor, irmãs, o capeta. Esquece capeta, irmãos. Capeta, você lembra dele, quando ele vem te tentar, você manda ele embora, manda ele para os quintos, voltar para o mesmo caminho que ele veio, e acabou e pronto. Amém, Jesus? O diabo, ele é tão fracassado. Satanás é tão derrotado. Que eu já te falei isso inúmeras vezes. Que nem poder para destruir ele não tem. A Bíblia Sagrada diz assim, olha. O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão. Termina, igreja. Tentando a quem possa tragar. Então, não é todos. Ele não pode chegar ali e falar, opa, vou entrar aqui. Ele não pode destruir a sua vida. A não ser que você dê a ele a condição para isso. A não ser que você diga para ele, bom, eu estou aqui, você pode entrar, eu não acredito na palavra. Isso aqui está por fora. Está não, meu irmão. Ele não pode destruir você. Quem invalidará? Aí chega um pastor, chega um colega seu e diz, olha, larga a mão de ser derrotado. Uma vez eu ouvi, já te falei isso de uma pessoa. Ayrton, você é derrotado. Estiquei o dedo no nariz da pessoa e disse, derrotado é Satanás. Eu sou filho de Deus. E não existe filho de Deus derrotado e fracassado. Só existe filho de Deus vencedor, meu irmão. Sobre todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Sabe que para filho de Deus a palavra vencedor é pouco. É mais do que vencedor. Quem invalidará? Quem é que tentou a semana passada tirar a tua paz? Invalidar a bênção da alegria que Deus já plantou no teu coração. E por que você deixou? Ou você aqui, ou você que está me assistindo hoje. Por que isso, irmãos? Onde está a tua crença na palavra de Deus? É que algumas coisas, sabe pastor, deram erradas. Mas, meu irmão, você tem Deus, é para isso. Você tem Deus, é para isso. É para invalidar na tua vida aquilo que dá de errado. Ou aquilo que tenta dar errado. Amém, Jesus? Porque nada vai invalidar isso, meu irmão. Nada pode roubar a tua paz. Você não pode deixar nada roubar a tua paz. É, porque se nós nos aprofundarmos mais nos estudos. Eu fiz uma parte de teologia, um certo tempo. Eu estudei uma parte de teologia. Quando alguém vier falar isso para você, você fala para a pessoa o seguinte. Olha, vem cá. Pede para a teologia me explicar duas coisas. Só duas. E aí eu vou acreditar em você. Deus pegar o teu pecado e lançar no mar do esquecimento e dele não se lembrar mais. E pede para a teologia explicar para você a misericórdia de Deus. Se conseguir explicar, meu irmão, maravilha. Se não conseguir, a massa joga no cestinho do lixo. Eu sei que tem muita gente me ouvindo aí que vai morder o cotovelo com isso que eu estou falando. Mas amém. E é isso que eu penso e é dessa forma que eu ajo. Acabou e pronto. Porque para mim, santidade está aqui, ó. Está nisso aqui, ó. É entender, é ler. Porque Deus, irmãos, ninguém explica Ele. Ninguém consegue explicar o Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue explicar o amor que Ele teve por mim e por você. Ninguém. A ponto de esvaziar-se da sua honra, da sua glória que Ele tinha no céu. Antes que a terra fosse formada, antes que tudo fosse formado. Ele sai da posição dEle, de Senhor. Assume a posição de filho. Vem aqui na terra, inocente, sem erro, sem pecado. Sem uma mancha sequer. Morrer por mim e por você, pecadores, irmãos. Que não valiam uma bala, um papel de bala. Então, Deus não se explica. Deus a gente vive Ele. Amém, Jesus? Olha aqui o versículo 27. Versículo 27. Porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem determinou a tua vida? Não foi o pastor da igreja, meu irmão. Foi Deus. Amém, Jesus? Foi Deus. É Ele que determinou cada passo. A tua vida já está contada. Diz a Bíblia adiante dEle. Amém, Jesus? Quem, pois, o invalidará? Hein? Quem vai invalidar isso? Aí diz assim, olha. E a mão, a mão, a sua mão, a mão de Deus. Olhem para mim, irmãos. Ela está estendida para você 24 horas por dia. Até o momento que você... Bom, eu saí de férias. Ela está estendida. Eu estou aqui sentado descansando. Ela está estendida. Pastor, eu deitei e dormi 12 horas. Às 12 horas, ela estava ali estendida. Amém, Jesus? Amém. E a sua mão estendida está. E a mão dele está estendida para quê? Para te amaldiçoar? Não. Então, para quê, igreja? Para te abençoar, meu irmão. Amém? Quem, pois, a fará voltar atrás? Quem vai fazer a mão de Deus tomar essa atitude assim, olha. Encolher. Voltar atrás. Ninguém, meu irmão. Amém, Jesus? Ninguém. É, mas o senhor sabe, a minha saúde está aí, está não sei o quê. Superabundância na sua saúde. Você sabe o que é superabundância na sua saúde? É superabundância, irmãos. É além daquilo que você precisa na sua saúde. Porque a mão dele está estendida para você. Quem vai fazer essa mão encolher? Voltar atrás. A não ser que você diga aquilo que eu te falei. Vive te falando isso. O único que bloqueia a Deus na tua vida é você mesmo. Ninguém mais. Ninguém mais, irmãos. Amém, Jesus? Deus, eu não quero, eu não acredito, eu não aceito. Tá bom. Mas se fazer o quê? Aí é outra história. Mas se você crer. Mais uma vez eu repito esse versículo a você. Tudo é possível aquele que crer. E se creres, meu irmão. Verás a glória de Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Meu irmão. É você agir. É você tomar aquela atitude que Deus quer que você tome. Não é você passar o dia lá, meu irmão. Na tua casa. Sei lá, no teu trabalho. Ou andando aí, onde você anda. Ou fazendo o que você faz. E saindo fumacinha da cabeça. Vamos parar com isso. Eu já andei desse jeito, meu irmão. E nunca resolveu porcaria nenhuma. Pelo contrário. Teve um dia aí que eu. Quase que eu fui e a banda não tocou. Como diria a minha avó. Entendeu? Resolver o quê? Nada. Aí você começa a estudar a palavra de Deus. E começa a ver coisas. Diz, opa, peraí Deus. A minha vida não é minha. É do Senhor. O que eu tenho não é meu. É do Senhor. Aquilo que vem para mim. Não sou eu que estou produzindo. É o Senhor que manda. Então ele vai mandar o melhor. Eu vou ficar quieto. Aquietar-vos e ver de um grande livramento do Senhor. Não perder a tua paz. Ficar triste do jeito que você ficou. E não trouxe nada para você. Vai lá para o livro de Joel. Joel. Capítulo 2. Versículo de número 11. E o Senhor. Levanta a sua voz. Diante do seu exército. Olhem para mim, irmãos. Quando Satanás foi expulso do céu. Um terço dos anjos decaíram com ele. Se um terço caiu junto com ele. Que é o pai da rebeldia. Entendeu? Quanto será que sobraram lá com Deus? Você já parou para pensar nisso? Você vai, meu irmão, gastar todos os neurônios da tua cabeça e não vai chegar a conclusão nenhuma. Por quê? Porque centenas, unidade de dezenas, de centenas, de milhares, de milhões. Existe lá. Uma vez eu até preguei isso. Lembra que eu preguei? Ah, eu, 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 um, um, um. Tá. Amém. Eu não vou lembrar da pregação, mas eu lembro que eu preguei isso aqui. É muita coisa. E o que são os anjos? A Bíblia diz que eles são espíritos que ministram a nosso favor. Ouvindo a voz. Não minha. Eu não falo nada para o anjo. Mas a voz da palavra de Deus. Eu cumpro a palavra. Deus dá a ordem. E ele vem ao meu socorro. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Aqui diz assim, olha. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. Aconteceu alguma coisa com você. Ou vem acontecendo alguma coisa com você. Ou está prestes de acontecer alguma coisa com você. Certo? A Bíblia diz que Deus dá ordem. Ele põe em alerta o exército dele. Será que você consegue imaginar como você é guardado e protegido por obedecer a palavra de Deus, meu irmão? Por isso é que filho de Deus não conhece fracasso. Só conhece vitórias na vida. Aí ele diz mais, irmãos. Porque muitíssimos são seus arraiais. Porque poderoso é executando o quê? A sua palavra. Não tem para ninguém, meu irmão. Não vai sobrar ninguém no rumo. Quem vai invalidar isso? Hein? Quem pode invalidar isso aqui? Diga isso para mim. Quem é que vai fazer essa mão de Deus voltar atrás se ela está estendida 24 horas por dia em tua direção para te abençoar naquilo que você necessita? Ele diz, poderoso é. Executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem poderá suportar, irmãos? Ou, dependendo da tradução, sofrer. O sofrer aí é o suportar, é o aguentar. Quem é que aguenta um confronto com Deus? Então não há motivo para você ficar aí do jeito que você anda. Amém? Está desesperado. Pastor, eu já não sei mais o que eu ouço na vida. Então eu vou te dar uma luz aqui que ela é de Deus. Ouça a palavra de Deus e nada mais na sua vida. Porque é ela que te norteia. O Senhor disse a Josué, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E uma pessoa que se desvia do caminho de Deus, não é só aquele que abandona tudo, larga tudo e cai no pecado. Tem muita gente dentro de igreja, desviada da palavra de Deus. Amém, Jesus? Muitos estão dentro de igreja, desviados do caminho de Deus. Que não seja você, meu irmão. Uma pessoa que não ouve a Deus. Uma pessoa que não crê na promessa de Deus. Uma pessoa que qualquer afronta que ela sofra na vida, coloca ela em dúvida quanto a grandeza, santidade, o poder de Deus. Deus, essa pessoa não está bem espiritualmente. Ela precisa se firmar. Amém, Jesus? Nada me coloca em dúvida. Nada, absolutamente nada. Deus, para mim, é aquilo que eu te falo. Eu só consigo resumir dessa forma. Deus é Deus. E o resto? É resto, a palavra já diz. É a única maneira que eu consigo transmitir isso para o povo. É dessa forma. Não há motivo de dúvida. Você não pode deixar que as aflições que você encontra por aí, venha te abalar espiritualmente, diante das promessas do Senhor Deus. Quem invalidará isso, irmãos? Hein? Aquilo que te coloca em choque com a palavra de Deus, está fora do contexto bíblico. Sai fora, meu irmão. Mas, pastor, parece que essa porta aqui, Jesus, ele diz, disse, olha, é o seguinte, tem a porta estreita e a porta bem larga. A larga é cheia de coisas atrativas. A estreita se entra, exprimido, e vai, não tem atrativo nenhum. Só que lá no fim dela, é alegria, é paz, é felicidade. A larga, você entra. E ela vai fazendo assim, olha, larga. Ela vai fazendo assim, olha. Ela vai afunilando. Chega uma hora lá que bloqueou, você não passa mais. E aí? Meu irmão, coloca a tua vida no caminho de Deus. Ninguém pode invalidar. Ninguém pode bloquear aquilo que Deus já decretou a seu respeito. E o que que ele decretou, pastor? Sua paz, sua felicidade, superabundância em todas as áreas da sua vida, em o nome de Jesus. Esse é o recado de Deus pra você. Guarde essa palavra no teu coração, meu irmão. Amém, Jesus? Guarde essa palavra. Coloque ela dentro de você e diga, Deus, eu vou viver. Eu vou agir com vontade dentro da sua palavra.